Bem-vindo em nosso canal! Você irá ouvir três lindos louvores antigos na voz da cantora Eliane. Não te esqueci, as trombetas, irei com Cristo! Oh, como é bom ter você aqui Chorando, pedindo ajuda Para mim Peço não te preocupes Pois eu vou te ouvir Saibas que teus problemas resolvo por ti Você anda desesperada por aí E hoje você veio a mim Por não suportar Agora eu vou te ouvir Pois te amo sim Provei meu amor lá na cruz Foi por ti Peço não te preocupes Porque vou te ajudar Enxugue tuas lágrimas E pare de sonhar Peço não te preocupes Saibas que o Senhor Meu Deus Chega de sofrer Filho meu Filho meu Saibas que quando você Saibas que o Senhor Hoje aqui chegou A muito eu já esperava Para te falar Que tuas lágrimas colhi Quando você chorou Quando você chorou E hoje quero teus olhos Enxugar Pois os teus problemas Resolveram Que tuas lágrimas colhi Pensas que me esqueci De você Mas não te esqueci Grande é o meu amor Clamastes a mim Que hoje vou Te responder Peço não te preocupes Peço não te preocupes Porque vou te ajudar Enxugue tuas lágrimas E pare de sonhar Peço não te preocupes Chega de sofrer Filho meu Chega de sofrer Filho meu Chega de sofrer Filho meu Quando as trombetas Lá no céu Soarem Grande sonido Todos irão ouvir Não há mais tempo De se preparar Quem prepara Quando estiver Irá subir Um novo hino Vamos cantorar E alegria Nós vamos sentir Mais que tristeza Para quem ficar Não tem jeito De sair daqui Se a tristeza agora te cercou Arrependido E não tem mais quem pode Ficar a chorar No grande abismo Num grande abismo Tudo tudo se torna E pesaroso E pesaroso Ficar a meditar Pois a verdade Toda se acabou E não tem mais quem possa te salvar Tudo é tristeza para você Tudo é dor Não há descanso Não há descanso Nesse lugar Prezado amigo Que estás a me ouvir Se estas frases contigo falou Se o teu coração assim sente Correndo hoje E venhas te entregar Pois a mensagem É para você Se o teu coração assim Por Deus te peço Não queiras Rejeitar Vem ao Senhor Vem ao Senhor E ainda é tempo de sentir Sua presença Para juntos No céu morar Vem ao Senhor E ainda é tempo De sentir Sua presença Para juntos No céu morar Vem ao Senhor 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 Sei que irei com Cristo E eu não desisto do meu galardão Eu lutarei por isso E irei com Cristo Pra bela sim, eu irei Não ficarei, pois eu quero Com Cristo estar, Ele sempre Será meu rei, pois morreu Para me salvar Só Jesus é minha alegria Pra sempre eu amarei Pois Jesus me salvou E em Jesus me gloriarei Sei que a vida no céu É doce como leite e mel Ao lado do meu Salvador Eu irei transpor este céu E lá ganharei o troféu E lá ganharei o troféu Pra esconde Jesus, Senhor Eu irei E não ficarei, pois eu quero Com Cristo estar, Ele sempre Será meu rei Pois morreu Para me salvar Só Jesus é minha alegria Pra sempre eu amarei Pois Jesus me salvou um dia E em Jesus me gloriarei Sei que a vida no céu É doce como leite e mel Ao lado do meu Salvador Eu irei Eu irei transpor este céu E lá ganharei o troféu Das mãos de Jesus, Senhor Eu irei E não ficarei, pois eu quero Com Cristo estar, Ele sempre Será meu rei Pois morreu Para me salvar Só Jesus é minha alegria Pra sempre eu amarei Pois Jesus me salvou um dia E em Jesus me gloriarei E em Jesus me salvou um dia